Olá amigos, hoje o treino é aplicado a mim, é o treino do meu aniversário. É um treino de 3 partes. A primeira parte, 10 minutos, o máximo de agachamentos que peso em cima da cabeça. Vamos usar um peso que permita fazer 10 repetições na primeira série. Eu usei 50 quilos e consegui fazer 50 repetições. 10 minutos, porque isto implica grandes descansos. E sim, graças a belas, coloquem-nas à altura de fogos. 10 minutos, o máximo de posições possíveis. Consegui fazer o oito. Procurem ter as pernas estendidas, braços estendidos, pés contados para baixo. Por último, terminamos com um tabaco de flexões de braços. 20 minutos de exercício, 10 segundos de esqueço em cima. Vamos usar em frente. Ou seja, as mãos para baixo dos outros. Flexão no ar, não é que? Pem, toque, puxamos. Por exemplo, durante 20 segundos o máximo de flexões possíveis. E descansamos 10 segundos em cima. Repetir oito vezes. Pelo meio de cada um destas rotinas, descansamos 2, 3 minutos. Então, bom treino. Parabéns!